Então, o preço dos combustíveis tem sido destaque constante nas manchetes do jornal. Uma série de fatores influenciam na flutuação desses preços. Mas e se eu te dissesse que você paga mais do que a bomba informa? E que sim, envolve imposto, mas talvez não da forma que você imagina. No vídeo sobre carros elétricos, eu destaquei como esses veículos têm ganhado destaque ultimamente em relação aos carros a combustão, por questões que se relacionam com os benefícios para o próprio comprador do carro, mas também porque o uso dos carros a combustão gera emissões poluentes, pelo escapamento, que afetam a saúde da população e também o aquecimento global e as mudanças climáticas que também afetam a população diretamente. O carro possui como função principal o transporte, mas tem esses efeitos colaterais que podem ser chamados de externalidades. Uma externalidade pode ser definida como efeito, benéfico ou prejudicial, que uma dada atividade econômica tem sobre terceiros, que não estão envolvidos nessa atividade. Continuando no exemplo dos carros a combustão, estamos falando do transporte, mas podemos destacar a atividade de exploração de combustíveis fósseis como um todo, que retira o recurso da terra e disponibiliza para usos diversos, mas destaco aqui o aproveitamento energético do carvão mineral, diesel, gasolina e outros que compõem toda a gama de combustíveis fósseis. E claro, essas não são as únicas externalidades desse setor. Como a gente sabe, existem por exemplo os vazamentos e derramamentos de petróleo, nem esse setor é o único que gera externalidades. Na verdade, mesmo fontes renováveis de energia geram um impacto negativo. As externalidades não se limitam às questões ambientais também, mas aqui eu vou só trazer exemplos nessa área. Por exemplo, a poluição da água. A captação de água diminui a água disponível à água usante, ou seja, no trecho do rio que vai seguir. E essa redução implica também um aumento da concentração de poluentes diversos, como agrotóxicos, fertilizantes, fertilizantes esses que causam a eutrofização, que explico nesse outro vídeo aqui. Temos também a poluição sonora, que gera ruídos intensos e frequentes e que causam estresse na população. Meu amigo Cristiano Peixoto sabe muito bem disso e sofre constantemente com isso nos vídeos dele. Tem a poluição sonora inerente das cidades. Temos também a superexploração, que é a exploração sem controles, que pode fazer com que o recurso natural fique muito escasso, ou até mesmo desapareça, como é o caso dos araus gigantes, animais que pareciam com os pinguins, e foram exterminados, como relata Elizabeth Colbert no livro A Sexta Extinção. A questão é, todas essas externalidades geram custos, que nem sempre são fáceis de contabilizar. Até por isso, muitas vezes acabam não sendo incorporados no preço do produto final, mas podem ser estimados, a fim de dar uma proporção do impacto gerado e de que a externalidade seja, no mínimo, compensada de alguma forma. Existem diferentes métodos de valoração dessas externalidades, e eu não vou me aprofundar nisso, mas talvez possa fazer isso em um próximo, em um vídeo futuro. Voltando ao exemplo dos combustíveis, nós temos um grande impacto na saúde pública por conta da mortalidade e da morrubidade, ou seja, as pessoas não apenas morrem prematuramente, mas também ficam doentes, crianças acabam desenvolvendo doenças respiratórias que permanecem pro resto da vida. Essas e outras consequências geram necessidade de consultas médicas, compras de remédios, internações, impossibilidade de trabalhar, e outros empecilhos que pioram a qualidade de vida, geram custos, e impedem também as pessoas de serem produtivas. Baseado nisso, o Banco Mundial publicou um relatório em 2019, onde estimou os prejuízos causados pela poluição do ar, considerando um material particular de 2,5 micrômetros. Esse custo foi estimado em 8,1 trilhões de dólares, o que corresponde a cerca de 6,1% do PIB global. Num caso onde essas externalidades não são devidamente consideradas e internalizadas pelas atividades que produzem, o custo é dividido pela população afetada, que no caso da poluição atmosférica é quase todo mundo no planeta. Considerando o caso do Brasil, nós temos um sistema público que acaba sendo ocupado por problemas causados pela poluição, então uma parte do que você paga de imposto tem seu fim para tratar disso, sem contar no preço que você paga por consultas médicas e remédios por fora quando você fica doente por esses motivos. Mas a questão dos impostos não para por aí. Existe uma quantidade considerável de subsídios para empresas que exploram combustíveis fósseis, estimados em 5,3 trilhões no ano de 2015. No Brasil, o Instituto de Estudos Socioeconômicos calculou que esses subsídios foram de R$ 123,9 bilhões em 2020, correspondente a 72% do gasto do governo com a saúde naquele ano. No que se refere a mudanças climáticas, também podemos ver uma série de custos sendo gerados, por exemplo, pelas chuvas em Petrópolis, que em fevereiro de 2022 causaram prejuízos de R$ 665 milhões só para as empresas, só para o comércio, não contando para a população que foi afetada, que sofreu com o deslizamento, perdeu casa, ficou desabrigada. É importante destacar que, apesar de eu estar destacando valores monetários aqui, existem custos incalculáveis relacionados a isso. Afinal de contas, a gente está falando de pessoas tendo problemas severos de saúde ou vendo seus familiares e amigos serem cobertos por terra e lama. Isso é incalculável. Sabendo de tudo isso, é importante que todas essas análises sejam consideradas a fim de que essas externalidades sejam devidamente internalizadas pelas atividades que as geram. Isso permite a compreensão do problema e a comparação com alternativas de mitigar ou eliminar as externalidades. As formas de tratar isso são diversas. Hal Harver, no livro Design and Climate Solutions, aborda políticas climáticas que auxiliam no processo de redução do uso de combustíveis fósseis. Ele destaca quatro tipos. A primeira trata de padrões de desempenho, como os que existem para carros, eletrodomésticos e outros produtos. Um exemplo é a Lei de Emissões, que tirou alguns motores de circulação aqui no Brasil. A segunda trata do estímulo à pesquisa e desenvolvimento, que acelera a inovação, criando soluções ao mesmo tempo que estimula o desenvolvimento econômico. A terceira dispõe sobre formas de estimular a função de outras políticas, tal como a etiquetagem de produtos que vemos aqui, com a nota de eficiência energética, a quantidade de ruído e outros dados que auxiliam na hora da compra. Por fim, temos os sinais econômicos, que incentivam ou desestimulam produtos que causam externalidades, positivas e negativas, respectivamente. Subsídios e taxação são exemplos disso. O que é positivo recebe subsídios, como forma de estimular, e o que é negativo acaba sendo taxado. É claro que implementar essas soluções é um desafio, porque no exemplo dos combustíveis fósseis, temos um impacto geral no preço dos produtos na economia, porque todos são dependentes dessas fontes de energia. Mas sabendo dos cenários, se faz necessário ter uma transição. Além da externalidade negativa dos combustíveis fósseis, temos visto uma grande evolução das tecnologias de fontes renováveis, como a energia solar, que tem se tornado cada vez mais barata, tendo uma redução vertiginosa do preço em 89% em 10 anos. As fontes renováveis, como um todo, reduzem as emissões, fornecem empregos, precisam de menor manutenção e permitem a autonomia energética de países, o que tomou destaque maior agora com a guerra da Ucrânia. Alguns países têm sofrido pela dependência de combustíveis fósseis da Rússia, por exemplo. Além disso, possuem um custo menor. O projeto Drawdown estima que o retorno da implementação, uso e operação de soluções de mitigação da mudança climática ficaria em torno de 4 a 5 trilhões para cada trilhão investido, num horizonte de tempo de 2020 até 2050. A existência de dados e cenários como esse demonstram uma necessidade de transição, assim como possibilitam que a gente possa tomar melhores escolhas e decisões, fazendo com que esses custos, que são difusos e ocultos das mais diversas atividades, sejam devidamente considerados e abordados de forma a maximizar os benefícios e minimizar os prejuízos socioambientais. Depois de um bom tempo fora, estou aqui de volta. Inicialmente com vídeos mensais, mas pretendo aumentar a frequência em breve. Os links para as referências que utilizei estão, como sempre, na descrição. Acesse caso queira se aprofundar e verificar as informações que eu utilizei. Mas gostaria de destacar algumas fontes. Primeiro, o livro do projeto Drawdown. É um excelente recurso sobre soluções para a mitigação das mudanças climáticas. Eles possuem também um recurso disponível no site deles. Vocês podem acessar alguns desses recursos. Eu vou destacar também o relatório da Comissão Global sobre a Adaptação. Porque enquanto o projeto Drawdown foca muito nas soluções de mitigação, esse relatório da comissão trata sobre a adaptação e mostra diversos dados sobre isso. E é bem interessante. Outra fonte é o livro da Elizabeth Colbert, que trata de um assunto que já abordei em outro vídeo no canal, que fala sobre a distinção de espécies e a perda de biodiversidade. A CACI é um vídeo muito bom. É um dos mais vistos no canal. E, por fim, o livro do Hal Harvey, que é um grande manual sobre políticas climáticas. O Drawdown fala sobre os sonhos, mas ele se aborda a formulação de políticas que viabilizam essas soluções. Então é bem interessante. Se você tem críticas, dúvidas ou sugestões, deixe aqui nos comentários. Enriqueça esse vídeo com seus comentários. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e também siga nas outras redes sociais. Os links, como sempre, estão na descrição. Por esse vídeo é isso. A gente se vê na próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho